O que sentiu nesta contratação de Felipe Anderson? O problema é esse. Até agora eu não sei o que eu senti. Foi uma sensação de alegria e dúvida que não cabe dentro do palmeirense, né? Pegou todo mundo de surpresa. Primeiro aí, desejar um boa noite para o Felipão, boa noite para o Arthurzinho, boa noite para todo mundo aí que está no chat, você que está pelo X, pela Twitch, pelo YouTube acompanhando a gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa nova contratação do Verdão, fazer uma análise um pouquinho mais fundo, né? Por onde ele pode jogar, quais são as posições que ele atua, onde ele realmente pode fazer a diferença nessa equipe do Palmeiras, os números da carreira de Felipe Anderson, histórico de lesão, que também é importante pontuar, mas já adianto que não tem nada demais, não tem muito com o que se preocupar. Enfim, só comemorar a alegria. E se a gente bate muito, Arthurzinho e Felipão, chegou a hora de elogiar. Parabéns à presidente Leila Pereira, parabéns ao Anderson Barros e todo o departamento que participa das contratações do Palmeiras, seja o departamento jurídico, né? Como bem está na imagem aí o Leonardo Holanda, uma das pessoas do departamento jurídico do Palmeiras responsável também por essa contratação, porque o Palmeiras faz a principal contratação do ano de 2024 no futebol brasileiro. Afirmação forte essa, hein, Fê? Você concorda? É a principal? Noite, Arthurzinho, Fê, pessoal do chat. Cara, se você é palmeirense, está uma ótima noite, né? Pô, é surpreendente o Felipe Anderson ser contratado assim do nada, né, pelo Palmeiras. Até tinha visto notícias hoje no X que a Juventus já tinha quase praticamente fechado com ele e no início da noite aqui no Brasil sai o Palmeiras, publica, né? Que o Felipe Anderson foi contratado, claro que com o pré-contrato até meio do ano, quando ele termina o contrato dele com o clube italiano e ele vem sem custo de transferência. Obviamente que existe um custo de luvas e não deve ser baixo, mas é um puta jogador que nem o Eduardo falou aí no chat, ele fez dois gols na sexta-feira passada na rodada do italiano, é um jogador que está jogando em alto desempenho, vamos dizer assim, na Europa. E, pô, pra mim, é a melhor contratação do futebol brasileiro até o momento. Claro que o Flamengo contratou o De La Cruz, só que o De La Cruz e o Flamengo já estavam ali naquele, ah, contrata, não contrata, toda janela. E o Felipe Anderson, por esse efeito surpresa, eu acho que aumenta mais ainda, né? Ainda mais por vir da Europa, está jogando a Série A italiana, enfim, contra adversários fortes, eu acho que estou iludido, estou iludido, meu amigo. E tem um ponto, só pra colocar nessa fala do Felipão, do porquê o Felipe Anderson é uma contratação maior que o De La Cruz, simplesmente é um jogador que não precisava voltar agora, era um jogador que tinha a proposta de renovação da Lazio, tinha a proposta de contratação da Juventus pra jogar uma Champions League na próxima temporada. As duas propostas, inclusive, dos dois times italianos eram maiores que a proposta do Palmeiras, e mesmo assim, ele escolhe voltar, né? De acordo com o Fabrício Romano, que hoje cedo divulgou que ele estaria fechando com a Juventus. E agora colocou ele no Palmeiras, ele falou que é por motivos familiares. Sendo por motivos familiares ou não, não tira o mérito dessa contratação por parte do Palmeiras, que deu simplesmente um chapéu na Juventus. Não, pô, e aí entra naquele ponto, né? Você foi bem nessa, Fih, porque é aquilo. Vale tentar, mano. A gente ficou muito puto quando perdeu o Paulinho pro Galo, porque o Palmeiras sequer tentou, né? O Borré simplesmente assistiu ele ir pra um rival direto. Então, hoje você ter um Palmeiras que, cara, não custa nada, velho, não custa nada. Você já ofereceu 300 mil euros pro Alário por empréstimo? Não é vergonha nenhuma você chegar e falar assim, Felipe Anderson, brasileiro, tudo bem? Ó, a gente tá precisando de um jogador aqui. Você volta com a família pro Brasil, mais calor, vai tá ganhando bem, vai ter oportunidade de continuar a ser campeão, vai ser protagonista. E, cara, você tem um time que tem um treinador que tem uma filosofia de trabalho que, cara, o time vai jogar de uma forma equilibrada, você vai ter companheiros que não vão pensar só nele, é um grupo muito unido. E outra, você vai ter a chance de disputar o Mundial de Clubs em 2025. Aí o cara, olha, vê todo esse cenário. O cara que já fez uma vida na Europa. Olha, vê um clube gigantesco no Brasil que é protagonista de tudo que joga. Fala assim, pô, é uma oportunidade. E aí, se os problemas familiares, né, Filipinho e Filipão forem o estopim pra ele tomar essa decisão, cara, você tem um clube que acolheu um atleta de altíssimo nível em um momento em que ele tava com um problema, cara. Então, isso é uma porta aberta. O Palmeiras, ele, em muitos momentos, a gente cobrou isso do Palmeiras, de ser um clube que, de fato, um clube que é protagonista no Campeonato Brasileiro. E eu lembro de eu fazer esse questionamento em live. Que, porra, que time é esse? Que é campeão de Libertadores, que é campeão de Brasileiro, que ganha a Copa do Brasil, que é tricampeão paulista, não tem cacife pra os jogadores de fora olharem pro Palmeiras e falarem, mano, eu quero jogar nesse time. Hoje o Palmeiras, cara, pisou nessa página. Simplesmente trouxe um senhor reforço vindo diretamente da Europa. Então, pra mim, foi um senhor, cara. Foi muito bom. Tanto que, quando eu vi, eu acredito, né, que, pelo menos, os torcedores que já conheciam um pouquinho do futebol, do Felipe Anderson, e a sua passagem pela Europa, ficaram tão entusiasmados quanto eu. Senhores, quer falar, Filipinho? Pode concluir. Vai você, pode ir, pode ir. Eu ia jogar uma pergunta no ar pra vocês responderem, o pessoal do chat. Felipe Anderson, seria a maior contratação da Era Leila? Tá no chat, tem enquete no chat. Com certeza. Então, se você tá acompanhando, vote aí também, que daqui a pouco a gente vai passar mais ou menos o panorama de como é que tá essa enquete. Pô, eu quero acompanhar, assim, essa enquete, mas, assim, com certeza. Se a gente fizer aqui uma lembrança, puxar a memória, pô, das outras contratações, quem que foi? O Arthur poderia ter sido uma grande contratação, infelizmente, nem teve tempo de vingar dentro do Palmeiras. O Flaco, pô, tá se mostrando uma boa contratação agora, começou a vingar agora, mas ainda não chegou com um status muito grande, né? Eu acho que, em questão de status e nome de peso, é a maior contratação da Era Leila. Não tem jeito. E aí eu quero só deixar uma pergunta pra galera do chat também começar a interagir com a gente, a gente poder ler e ter esse debate legal com eles. É o que eles esperam do Felipe Anderson? Pra qual posição, qual a reposição que o Felipe Anderson vem a suprir? Porque eu já tenho a minha definição. Eu acho que o Felipe Anderson é a reposição do Arthur, porque não chegou até hoje. Acho que o Abel pensou no Caio Paulista, viu que não vai dar certo, e aí trouxeram também o Felipe Anderson pensando nessa posição, porque até hoje não chegou a reposição do Arthur depois que ele saiu.